E a gente tem lançado, todos têm visto, que nós, no decorrer desse último mês, temos lançado várias ações referentes à nossa Outtoberfest. São ações musicais, ações que visam a contratação, principalmente dos cancioneiros, vamos dizer assim, germânicos, nomes não só na Alemanha, mas mundiais, estão sendo lançados semana a semana. Os nossos patrocinadores, que também estão sendo lançados semana a semana para mostrar que a Outtoberfest veio e vem com força esse ano, prefeito. Muita força. Eu acho que a Outtoberfest, que é um símbolo nosso, é um símbolo de Blumenau, é um símbolo que eu sempre digo a toda cidade, e o prefeito tem transformado isso, toda cidade precisa de uma Torre Eiffel para chamar de sua. Um símbolo. E, nesse momento, ainda a Outtoberfest é o nosso grande símbolo, é a nossa grande Torre Eiffel. A nossa pauta hoje é uma pauta que talvez seja um dos principais pilares nossos, de tudo isso que a gente tem anunciado até agora, talvez seja um dos maiores pilares nossos, que é esse projeto de sustentabilidade da Outtoberfest. Nós temos que resolver um problema sério, que é essa questão do lixo que fica acumulado na Vila Germânica, e nós tivemos um enorme copo que teve um sucesso danado, grande aqui, e que foi uma ação tímida, mas que, mesmo tímida, gerou móveis para as nossas escolas municipais. Essa reciclagem desse material todo foi feita e gerou. Mas foi muito tímida. O prefeito pediu, avança, vamos avançar, vamos avançar mais. E nós, a partir de dois anos, infelizmente, sem a Outtoberfest, conseguimos construir um modelo baseado, baseado, e aqui eu quero dizer baseado nas Nações Unidas, nos objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. E vocês viram pelo corredor alguns adesivos que têm aí, que são esses objetivos. E, quando a gente fala de meio ambiente, fala de gases de efeito estufa, fala de tantas coisas, são ações... Bom, gases de efeito estufa se fala desde 1820, e a gente só está discutindo isso agora. Vamos lembrar que, em 1972, a Nações Unidas fez a sua primeira conferência voltada ao meio ambiente. 20 anos depois, fomos para o Rio, a Eco, em 1992. Tivemos o Tratado de Paris, em 2015, a COP26 agora. Enfim, e nós, como prefeitura, nós, como Outtoberfest, entendemos que é o momento de nós darmos a nossa colaboração e fazermos a nossa parte nesse momento. São ações que nós vamos apresentar agora, são ações que vão impactar direta, imediatamente, na questão do que nós vamos fazer em relação à sustentabilidade. Ela não vai ficar para depois da festa, para fazer um balanço depois da festa e resolver regenerar uma situação provocada pela festa. E eu queria começar apresentando... Prefeito, me dá licença aqui, para que eu não queira me estender, porque, às vezes, a gente se perde aqui. Esses aqui são os nossos objetivos. Inserir os conceitos universais. O ODS está aqui, os adesivos estão aqui. Esses são os conceitos universais da ONU, que a ONU impôs. São 169 itens. São 17 ações que englobam 169 itens. Nós, logicamente, não temos condição, nesse primeiro momento, de buscarmos cumprir todos os 169 itens, mas vocês vão entendendo, no decorrer dessa narrativa, o que nós, efetivamente, vamos fazer. Reduzir e compensar o impacto do CO2 da festa. Isso é importante. Nós buscamos algumas consultorias para conversar sobre isso há algum tempo atrás, e eles nos fizeram várias propostas, e propostas bastante interessantes. Por exemplo, em vez de vocês fazerem esse trabalho todo, reciclar, buscar, trazer o lixo, recolher, separar, enfim, fazer tudo, por que vocês não compram créditos de carbono na Amazônia para compensar a festa lá na Amazônia? É simples. Era o fácil, prefeito. Era o mais fácil. Era simplesmente pegar, comprar, e falar assim, o problema não é mais com a gente, nós já fizemos a nossa parte. Mas nós não vamos, logicamente, de imediato, nós rechaçamos, não é, Guilherme, essa ideia, e viemos para a Bucer. Nós temos que compensar em Blumenau. Se o dano é em Blumenau, se o problema é em Blumenau, vamos compensar em Blumenau. Então, é o que nós vamos fazer, e deixar um legado. Isso é um processo que inicia, está se iniciando agora, prefeito. É um processo que começa e não tem prazo para acabar. Ele vai ser perene, porque é uma responsabilidade nossa, como gestores da Outdoor Befest, e da prefeitura como prefeitura. Esses são os objetivos. Nós vamos conseguir atingir dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Quero lembrar que isso aqui foi um desafio que o ex-presidente da ONU, Kofi Annan, fez para toda a classe empresarial. É um desafio que ele fez, não foi um pedido, um desafio, para que todo mundo se mobilizasse, e não só os governos, a sociedade, as organizações, que não fossem apenas uma coisa de governo. Porque hoje se joga muita responsabilidade da questão do meio ambiente em cima dos governos, quando a responsabilidade é de todos, de todos nós aqui. Então, são 17. E aqui, dentro desses 17, nós temos 169 itens para serem cumpridos. Então, a tarefa nesses próximos cinco anos é enorme. E o Parque Vila Germana é o que se prepare. Eles sabem como eu sou chato nisso, e eles se preparem para essa ação de trabalho. Nós já somos signatários, como vários, a prefeitura é signatária da ODS, a Vila Germânica é... Enfim, eu acho que nós estamos em consonância, já em consonância, com o selo de signatário desses Objetivos de Envelhamento Sustentável aqui em Santa Catarina. Vamos lá. Essa é a linha do tempo do carbono zero. Nós já fizemos a coleta de dados. Essa coleta de dados, prefeito, já foi feita. E de onde vem essa coleta de dados? Para que a gente consiga montar essa ação imediatamente, já, nós tivemos que buscar o resultado de outubro de 2019. Do que foi feito em 2019, do que foi as emissões geradas em 2019, elas nos deram esses números para que a gente imediatamente pudesse fazer essa compensação? Fizemos com os números o diagnóstico, esse diagnóstico já está pronto, esse inventário já está pronto, essa definição do método já está pronto, e a parceria do SEMAS, não é, Jeff? Já está concluída. Então, vejam, isso tudo que está sendo feito aqui, ele já está feito e concluído. Com números, volto a repetir, de 2019, que foi a nossa última festa. É aquilo que nós tínhamos capacidade e conhecimento para entender. Como vamos atingir? Compensando com plantio de árvores. escolha das áreas. SEMAS, Jeff, que já fez essa escolha das áreas, essas áreas mais degradadas e que precisam de atenção. Que espécies nativas nós vamos utilizar nessas áreas? Porque era muito fácil vir aqui e falar assim, vamos plantar 80 mil mudas, 100 mil mudas. O índice de mortalidade de uma muda é de mais de 50%, não é, Adriane? É mais de 50%. Então, nós resolvemos, e vocês vão ver, o plantio e o cuidado com esse plantio de árvores de 1,10m a 1,80m para imediatamente começar a compensação disso. Essas árvores, nessa altura, nós já conseguimos imediatamente essa compensação. Vejam, plantio até outubro de 1922. Nós vamos concluir, se Deus quiser, antes do início de outubro. Antes de 5 de outubro de 1922, nós já vamos concluir aquilo que nós emitimos em 2019. E a manutenção e acompanhamento. Isso aqui é fundamental, não é, Jeff? Esse é um assunto que a gente tem conversado muito, porque não basta plantar. Plantar é muito fácil. Você joga lá e diz que compensou. E nunca mais vai saber onde é que andam essas árvores, como é que essas árvores têm crescido, onde é que elas estão. E esse acompanhamento, para nós, é fundamental. aqui já está o efeito inventário da edição de 2019. O que é que nós, qual é o número que nós chegamos em 2019? 1.913 toneladas de CO2 que foram efetivamente emitidas pela Outtoberfest de 2019. Nós não vamos conseguir compensar tudo. É um desafio para os próximos cinco anos nós zerarmos a emissão de CO2. Zerarmos. Porém, o compromisso, prefeito, assumido, e o senhor sabe bem que esse compromisso de 30% de 2019 nós vamos compensar agora em 2022. Vejam, 1.913 toneladas, isso é um número bastante expressivo, muito grande e que é mais fruto das pessoas que entram na Vila Germânica do que de qualquer outra ação. O maior número de CO2 é emitido por nós mesmos, através das nossas ações. Não tenho dúvida, e olha que eu tenho acompanhado eventos pelo Brasil e o mundo, agora mesmo eu tive essas experiências, nós buscamos em Dubai, essas experiências da ODS. é uma oração ambiental em eventos de Santa Catarina. E eu tenho a certeza do que nós estamos falando, porque eu tenho conversado, a gente tem conversado na Vila Germânica com grandes produtores de eventos. Para que não seja uma ação fake, aquela que você fala que vai fazer, depois todo mundo esquece, vamos reciclar um lixinho ali no canto e nós dizemos que fizemos um plano de sustentabilidade para o Toberfest. Não é nada disso, é um plano sério, tem começo, meio e fim. São 4 mil árvores de espécies arbóreas nativas, não é, Jeff? São nativas. Essas árvores estão sendo discutidas com as semas. E aqui eu digo, são árvores de 1,80m, 2 mil unidades e 1,2 mil unidades. Para que não sejam aquelas mudas que, volto a repetir, as mudas, 50% delas morrem em 60 dias, talvez 90 dias, você já não vê mais rastro dessas mudas. E nós queremos deixá-las. Isso tudo vai recuperar 100 mil metros quadrados de mata nova em Blumenau. São números extremamente expressivos. Vai ser uma grande ação, eu não tenho dúvida, e já buscando também essa questão social, não só da questão da compensação, mas tem a parte social por trás disso. Nós aqui, esse vai ser o nosso plano de comunicação, a campanha de sensibilização, ações educativas junto às escolas, as ativações e, fundamentalmente, que a Outtober deixe um legado para a nossa cidade, mostrar que essa festa, a força dessa festa, ela é capaz de movimentar outros setores e esse legado vai ser muito importante. É um trabalho dos próximos cinco anos, mas tenho certeza que ele não volta mais. Ele vai ser uma atuação permanente. O treinamento dentro do Parque Vila Germânica com os funcionários do Parque Vila Germânica, os colaboradores da Vila Germânica, já foi feito. Então, eles sabem, já sabem o nosso trabalho, o que será feito. Agora, nós vamos buscar aqueles que fornecedores, aqueles que trabalham aqui, para que tenham esse treinamento, saibam como vai funcionar cada etapa desse processo, para que a gente possa, no final da recolha, ter um balanço socioambiental extremamente importante e positivo. E é isso que nós vamos buscar hoje. Aqui, rapidamente, é só uma linha, é treinamento, os contendores aqui são as famosas lixeiras, os sacos de lixo de cores diferentes, porque esse é um problema que nós tínhamos na Vila. Todo o lixo, tanto reciclado quanto o lixo orgânico, iam numa cor só, que é aquela cor famosa que o Guilherme, para economizar, comprava preto. Era o famoso preto e tudo ia no preto. E, na hora de isso ir lá para trás, o que era orgânico e o que era reciclado? Então, cada desses setores terá uma cor diferente para que, quando for para a área, para essa área de segregação, que a equipe de segregação vai fazer, ela possa saber exatamente o destino e para onde vai essa destinação correta dos resíduos. Então, isso aqui é só um trabalho do que será feito até os seis dentro do Parque Vila Germânica e os sete na saída do Parque Vila Germânica, quando será. E esse é o plano tudo aqui, tudo dos dois milhões de copos gerados de plástico, dos materiais de garfos, pratos, tudo. 100% será reciclado. 100%. É ousado? É. É uma meta ousada. Mas nós já fizemos todos os estudos, tudo que era possível, buscamos parceiros para poder dizer que tudo será reciclado. Nada ficará sem essa reciclagem para que a gente possa, no final da Oktoberfest, dizer que nós fizemos a nossa parte, nós compensamos o que tínhamos que compensar, e vamos deixar esse legado. Claro que aqui vai depender do CETERB para nos ajudar. O CETERB está aqui. Não. O CETERB nos ajuda. Nós queremos que as pessoas... Nós vamos aumentar as bicicletas, o local para estacionamento das bicicletas, incentivar o transporte urbano, incentivar o transporte de aplicativos, caronas, porque isso tem um impacto muito grande. Uma tonelada... São sete árvores, perfeito. para compensar uma tonelada de CO2, que é um carro. Muitas vezes, nós precisamos plantar sete árvores. Então, é um desafio. É um desafio que nós vamos ter que buscar soluções para isso. E esse é o grande legado, que é o item 13 da ODS. Deixamos um legado para as futuras gerações de plumenauenses. e nós estamos iniciando um processo que eu digo, ele não é mais um dentro da Otoberfest. Ele é um importante, talvez o mais importante dentro da nossa festa. Entregar uma festa de qualidade, entregar uma festa que as pessoas saiam daqui com esse índice fantástico que nós temos de aprovação da festa, de quase 98% de satisfação de que vem aqui, e agora entregar um legado ambiental da nossa Otoberfest. Quem são impactados? Nós estamos falando entre os que vêm, são mais de 700 mil pessoas que vão estar no Parque Vila Germânica, entre o pessoal que vem para a festa, os fornecedores, os que trabalham aqui. São 1.913 toneladas de CO2 que serão compensados e a compensação se dará com as árvores nativas Volto a repetir, em Blumenau será tudo compensado aqui. Eu sempre gosto de falar porque várias empresas nos procuram para compensar em outro lugar. Que é mais fácil, só se paga tanto e vocês saem tranquilos e felizes. Nós vamos compensar em Blumenau. O trabalho é 100 vezes maior, mas vamos compensar em Blumenau. E é isso aí, gente. É isso aí que eu queria mostrar para vocês com muita alegria e satisfação. A gente tem apresentado várias ações, a nossa realeza tem trabalhado arduamente. Aliás, é a realeza mais longeva da festa, é a mais longeva da festa, vai para o terceiro ano e acho que elas têm feito um trabalho fantástico, eu vi agora com a Pai na Páscoa. A satisfação que dá isso, de poder receber a Pai. Vamos receber agora, Denis, novamente, terça-feira, novamente a Pai. Eu acho que a Páscoa, como o prefeito disse, é um case de sucesso. Coloca Blumenau na rota dos grandes eventos, assim como foi o Natal, assim como será o Toberfest. Gente, mais uma vez, obrigado a todos, obrigado pela atenção. Eu acho que esse é o desafio lançado, mas é um desafio que o Parque Vila Germânica, a Secretaria de Tumino, aceitou e aceitou de uma forma tão forte e decisiva que eu tenho certeza do sucesso. Obrigado. Obrigado.